Música Voltamos mais um programa da Expo Religião aqui na TV Alerj, um programa interreligioso onde nós falamos sobre cada religião, a cada programa Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do Catimbó e para isso nós estamos aqui com a Cristiane Papillon Tudo bem Cristiane? Tudo ótimo Se vocês ouvirem o som de vez em quando é porque nós estamos aqui na loja da Cristiane que é um ambiente aberto então vocês podem ouvir um som ou outro mas que não vai atrapalhar a nossa entrevista Ok? Papillon, o que é o Catimbó? O Catimbó é a junção das religiões que formam o Brasil que é a pagelança, o catolicismo e os orixás africanos tendo um pouquinho da cabala do judeu também então são quatro vertentes dentro de uma só religião que vem primeiro a Umbanda, primeiro ao Candomblé ela já existia, quando os europeus chegaram aqui foi a junção das ladainhas do catolicismo do culto à Nossa Senhora do aprendizado do indígena a cultuar as religiões católicas e quando o africano chega ele nos reconhece através dos penachos então o povo banto ele traz essa mistura junto no Catimbó de Jurema que é o culto ao Zé Pilintra o culto a Malunguinho as mestras que dentro do Catimbó não são pombagiras são mestras então tem uma diferença de como nós cultuamos os mestres e os orixás africanos Há quantos anos o Catimbó está no Brasil, mais ou menos? Eu calculo que desde a chegada real dos africanos quando há essa junção esse reconhecimento de nós nos reconhecermos na África e a África se reconhecer no Brasil através das ervas dos rezos, dos cantos E vocês se reconhecem também no catolicismo na chegada dos portugueses? na chegada dos freis aqui? Sim, eu não gosto de falar da imposição religiosa porque senão a gente vai falar da primeira intolerância religiosa no Brasil eu acho que de tudo que acontece a gente tem que tirar o lado bom então quando os europeus aqui chegam eles chegam com a cruz e a espada e a bíblia e nós já tínhamos as nossas rezas nós já tínhamos os nossos deuses então alguns deuses são transformados em lendas que é o Corupira, Sacia, Boitatá, então Esiaras só que quando eles chegam com a imposição religiosa deles eles não ensinam muita coisa também então essa foi a chavezinha nós pegamos o que era bom e juntamos a paz de lança Nisso tudo, nesse encontro de religiões de vocês qual é a importância da jurema? porque eu vejo vocês falarem muito na jurema qual é a importância? A jurema é a árvore que esconde Jesus Cristo quando eles fogem do Egito então nós acreditamos muito que a jurema é aquela árvore que está ali a árvore sagrada e a jurema é a mãe que nos dá toda a cura que nos traz o princípio de tudo a jurema é a planta sagrada que se divide em quatro cores então a jurema é a riqueza do Catimbó Bem, mas então se a jurema é a árvore que esconde Jesus na saída então ele já estava inserido dentro do Catimbó a história, não é isso? Sim, é porque o Catimbó é mistério o Catimbó é mistério e é segredo o tempo todo então Jesus para a gente é o pai primeiro é o pai que... Deus é o pai primeiro e depois vem o respeito ao filho dele então sempre nós só fazemos uma reza nós só tiramos uma reza se Deus permitir senão a gente não mexe em nada é tudo com a permissão primeiro de Deus entendi os cultos de vocês eles são em lugares fechados ou são em lugares abertos como florestas, coisas assim? O Catimbó é dividido em pajelança e em quimbanda quando é na pajelança são nos lugares abertos são nos que a gente chama de campos abertos que são as rodas de toré são as rodas do chamado do Maracá quando o Maracá chama a gente então quando o Maracá chama são as rodas abertas aí quando a gente entra na parte da quimbanda que não é fazer feitiçaria quimbanda é que são conhecedores das ervas são quimbandeiros, são conhecedores são feiticeiros porque mexem com uma... transmuta, né? uma planta em algo sagrado uma bebida, um chá, um xarope, um bônio por isso que são quimbandeiros quando a gente está na quimbanda são nos lugares fechados que aí são nos terreiros entendi bem, desde, não é de agora desde o início principalmente na colonização era muito respeitado os chás de vocês até porque não tinha grandes remédios e até hoje são usadas ervas para chás para tratamentos sim, nós utilizamos o chá ele faz parte do dia a dia do catimbozeiro você acorda e já toma um chá ou você toma algo que tenha alguma erva dentro porque ali está curando o teu corpo você está trazendo as energias para perto de você então é o café é utilizado até como forma de oferenda para os pretos velhos para outras entidades mas o forte mesmo do catimboze são os chás e quando tem algum tipo de como você falou quando existe algum tipo de não é uma sessão como é que eu posso chamar? a gente fala encontro oculto mesmo tá, então quando existe algum tipo de culto vocês fazem a utilização desses chás? fazemos fazemos até como forma de oferecer para as pessoas que estão ali para começar a entrar na linha do catimbozeiro não no transe mas na linha do catimbozeiro e você tem a erva da jurema que você toma nas sessões que são para cura para limpeza e você toma o chá da jurema o catimbo é uma religião que guarda seus segredos? sim é ser catimbozeiro e ter segredo o tempo todo você você amanhece rezando você às vezes dorme rezando no meio da noite você acorda para você ter que rezar às vezes você não sabe nem por que você está fazendo aquilo mas você tem que fazê-lo certo e hoje nos dias de hoje como são as reuniões de vocês? como são os cultos de vocês? hoje a gente tem uma nova linhagem que está se criando no Rio de Janeiro que é com o padrinho de Pernambuco que ele está vendo o Paulinho de Pernambuco ele está vindo mais vezes para o Rio de Janeiro agora para se abrir a primeira casa de catimboze de jurema sem ter conexão com outras religiões porque você vê muito aqui no Rio é o catimbó junto com o do candomblé o candomblé banto e o catimbó junto com a umbanda para nós catimbozeiros não existe essa junção de linhas então vai ser a primeira casa de catimboze de jurema só a pagelança então nós teremos no Rio de Janeiro a primeira casa literalmente só de catimboze sim e tem previsão para isso? nós temos a primeira gira agora dia 16 que vai ser a gira aberta para as pessoas conhecerem o que é catimbóze de jurema e dali em diante vai ser consagrado um senhor que ele vai ser o responsável pelo Rio de Janeiro e aonde é isso no Rio? ainda é segredo nossa gente o catimbó é só segredo o chá é segredo as ervas são segredo o lugar é segredo criança pode participar? pode pode? pode pode porque como nós trabalhamos com a linha de jurema e a linha da pagelança é um culto voltado mas para as suas raízes qual é a sua raiz? e todos nós temos a raiz indígena uma hora ela se mostra ela se manifesta ela diz qual é aonde está o teu antepassado ali porque nós queremos que não existe brasileiro que não tenha um sangue indígena entendi agora é feito algum tipo de preceito na criança? aí é o segredo porque nós temos pais de santo que são feitos com 3 meses de idade então ele já vem no preceito ele já nasceu no preceito só que quando a criança ela adentra o catimbó ela sempre adentra com os pais dela nunca é gostei vou ficar aqui não ela tem que tem umas regras no catimbó que são muito não vou dizer severas mas elas são muito mais fechadas então para uma criança adentrar o catimbó ela vai ter que ficar um bom período longe da escola longe dos familiares é como os indígenas quando você é pajé você vai viver com pajé no catimbó se você entra criança você vai ter que viver criança dentro do catimbó tá então para a criança a criança entra tem alguma coisa que é feita quando ela é criança mas é segredo e para que ela continue os pais terão que estar juntos sim perfeito? perfeito para que ela encontre o seu caminho tá dentro dessa vertente que você me falou que compõe o catimbó qual você acha que vocês mais se aproximam? da pajé lósa por isso a vestimenta? sim por isso a vestimenta por isso a gente o catimbó ele utiliza muito o maracá ele utiliza as penas ele utiliza o cocá você tem todo essa esse paramento essa vestimenta indígena dentro do catimbó agora uma curiosidade né o catimbó posso pegar? pode o catimbó usa o maracá mas o candomblé também usa sim só que de uma outra forma não é isso? para chamar os orixás é que é o eu esqueço o nome é uma espécie que no Chile ele usa eles usam o chamado ali né porque é o som né é ele usa dessa forma principalmente na roda de Xangô então tem também essa vocês se encontram nesse caminho também não é isso? sim a gente fala eu Cristiane falo que como pesquisadora entra pesquisadora curiosa que eu sou das religiões todas as religiões se unem pelo som o padre pelo sino sim o candomblé pelo esqueça o nome do todos são é o Adjá Adjá e o Tire que também pode ser o Tire da cabaça né e os indígenas pelo Maracá então todos nós todos nós indígenas quando escutamos o som do Maracá rodando a gente já sabe que é o pajé que está chamando na Jurema a gente já sabe que é os encantados que estão chegando então o som ele une nos une o tempo todo o som ele está presente em todas as religiões vocês usam atabaques? a história dos atabaques ela remete ao passado nós já tínhamos atabaques quando os europeus chegaram aqui que isso é comprovado no Museu do Índio nós temos três tipos de atabaque com couro de onça então o atabaque ele está na nossa história há muito tempo tanto batido só que a gente bate ao contrário a gente esquenta ele no fogo e bate ele deitado no chão como? de cabeça para baixo? o atabaque é acima então ele vai virar o chão ele bate é batido aqui no chão diferente entendi é uma batida diferente mas bate os três também os três tem as mesmas funções que o candomblé então as pessoas as pessoas que batem como se chamam? no candomblé são orgãs lá seriam o que? lá a gente tem o mesmo tipo de nome porque como já virou uma coisa mundial orgã então no catimbo também são orgãs então os orgãs ficam sentados no chão sim muito bom e você não vai me contar o segredo de como é feito essa preparação desse atabaque também não posso saber traduzindo catimbo é uma linha de segredo mas eu sou uma pessoa que não desisto então nós vamos ao intervalo e quando eu voltar vou conseguir arrancar mais alguma coisa dela eu vou gravar eu vou gravar e aí eu vou gravar